Agora, um alerta importante. Muita gente tem usado máscara sem precisar, achando que ela protege contra o coronavírus. Mas a máscara só deve ser usada por profissionais de saúde ou por quem está doente. Veja. Em época de pandemia de coronavírus, as pessoas estão usando a máscara como uma forma de proteção. Para quem quer se proteger do vírus, a principal recomendação dos infectologistas é manter a higiene, lavar sempre as mãos com água e sabão. O uso de máscara só é recomendável para profissionais de saúde ou para quem está doente, com alguma infecção respiratória. Não há necessidade, porque não protege. O que protege, de fato, é encostei em superfícies, fiquei em alguma situação, fiquei próximo de alguém num ônibus, segurei no corrimão do ônibus, segurei no metrô, abri uma porta, abri uma maçaneta, eu higienizo as mãos com bastante frequência. O sentimento é que se eu botar um escudo, esse vírus não vai chegar, não é? Mas chega se eu não... vai chegar através das mãos. Isso não tem jeito. Não está convencido? Aqui estão mais motivos, todos da Organização Mundial da Saúde. A máscara precisa de ajustes. Ela cai, fica mais para cima, mais frouxa, e na hora de ajeitar, não tem jeito. Tem que colocar a mão no rosto. E olha o risco. Se a mão estiver com o vírus, ele vai direto para o olho, para o nariz, para a boca. A respiração deixa a máscara mais úmida, e a umidade faz com que o tecido perca a capacidade de filtração. E aí, quem está usando a máscara fica tão desprotegido quanto quem não está usando. Agora, imagine um elevador com cinco pessoas. Quatro estão saudáveis e uma está doente. Se as quatro pessoas usarem a máscara e a doente não, olha o que acontece. Quando a pessoa doente espirra, as gotículas de saliva voam para todo canto, para o cabelo dos outros, para os celulares, para as paredes, para os botões, e podem ficar lá por horas e até dias. E quem encostar nesses locais pode levar o vírus para qualquer lugar. Aí não adianta nada. Mas se a pessoa doente usar a máscara e as outras quatro não, o vírus fica retido no tecido e não viaja pelo ar. As quatro pessoas ficam seguras e o elevador limpo. Quem tem que usar? Isso é super importante. É uma questão de responsabilidade social. Quem tem que usar a máscara é quem está tossindo, quem está com coriza, quem está espirrando, ou seja, quem estiver com uma doença respiratória. Essas ilustrações são bem esclarecedoras, né? Se puder, compartilha depois pelo Globoplay essa reportagem do Wellington Hanna. A infectologista Eliane Bicudo disse também que aquela máscara azul, sabe? A N95 é para uso dos profissionais de saúde. Ela é mais eficiente que a cirúrgica porque tem um nível maior de proteção.